Olá pessoal, eu sou Paula Santana e estamos hoje com mais um GPS Entrevista na Casa Cor. E hoje eu trago de volta o Dr. Rodrigo Bastos. Dr. Rodrigo, tudo bem? Que bom você aqui de volta. Dr. Rodrigo tem sido um sucesso na nossa coluna semanal no portal com as suas perguntas e respostas sobre cirurgia plástica. E aqui estamos mais uma vez, muitas perguntas você tem recebido e nós também sobre cirurgia plástica. Vivemos um grande momento aqui no Brasil com a cirurgia, doutor? Sim, Paula. Primeiramente, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra vir aqui conversar contigo, eu adoro conversar contigo. Vivemos sim, desde 2020, na época da pandemia, que as pessoas estavam em casa, a cirurgia plástica deu um boom e graças a Deus as pessoas continuam a buscar melhores versões de si mesmo. E em que momento que o Brasil se encontra dentro desse universo? A gente vive ali uma explosão da cirurgia após a pandemia, como você disse. E a gente está em que momento? Atualmente, o Brasil é o país que mais faz cirurgias estéticas no planeta. A gente passou os Estados Unidos, que era o país que mais fazia cirurgia plástica. E hoje estamos na ponta em todos os segmentos, cirurgias da face, ginoclastia, cirurgia de contorno corporal. Hoje o Brasil é ponta, quer dizer, primeira tecnologia, cirurgia de primeiro mundo que nós fazemos aqui no nosso país. E você esteve nos Estados Unidos agora recentemente com um super papo, uma sumidade na cirurgia plástica. Eu queria que você falasse sobre isso um pouco para a gente. E o que ele tem de novo? O que você está trazendo para cá? Sim, há duas semanas atrás eu fui para St. Louis com o Dr. Mike Nayak, que é uma referência mundial em cirurgia de face e pescoço. E o interessante é que o jeito que ele opera, ele mudou, tem um mês. Então eu pude ver o jeito mais novo, que é um conceito de preservação. Como assim preservação? Descolar menos tecidos, manter os tecidos mais íntegros. E mesmo assim conseguindo um contorno cervical, que é a região do pescoço, a região da papada. Um contorno cervical excelente e um rejuvenescimento da face também, sem deixar o rosto esticado. Porque eu acho que é isso que as mulheres e os homens têm mais medo da cirurgia plástica de face. É ficar com aquele rosto esticado, com aquele estigma de cirurgia plástica. E eu acho que isso, o Mike e a gente trocou muita ideia e ele vai batizar esse jeito dele operar. E eu pude ver isso em primeira mão. Vocês operaram juntos durante esse tempo? Sim, foram quatro cirurgias. Duas cirurgias de face e duas rinoplastias. Então foi muito bom mesmo ter essa troca, esse aprendizado compartilhado que a gente pôde fazer lá. E ele traz uma nova técnica? A sugestão é essa? A gente está saindo de uma técnica menos conservadora, indo para uma nova geração de cirurgias, tanto na face especialmente? Tanto ele já fazia o Deep Plane Facelift, que é um lift de terceira geração. Eu também já fazia aqui no Brasil o Deep Plane Facelift e o Deep Neck. Só que ele mudou o jeito de operar, um jeito menos agressivo com os tecidos. Então isso traz menos edema, traz menos, muito menos chance de lesões, de complicações. Então eu acho que isso é importante, a gente aprimorar. Quando você diz aprimorar, essa parte mais técnica, quando você fala de menos lesão no tecido, o que significa isso propriamente comparada com a cirurgia das gerações anteriores? Antigamente a cirurgia plástica de face era descolamento de muitos tecidos. Então descolava a pele do pescoço de fora a fora, o rosto, com descolamento extenso. E hoje não, a gente descola somente o necessário. No pescoço a mesma coisa, não se descola a pele mais no pescoço inteiro, só nas áreas chave que vão dar aquele contorno cervical duradouro e bem definido, que é o contorno jovem, daquela mulher jovem com o ângulo de mandíbula bem definido e com a suavização do suco na geniana, que é o bigode chinês que muita gente se incomoda. E esse bigode chinês é um problema, né? As mulheres ficam enlouquecidas, os homens também? Sim, eu com 38 anos eu já enlouqueço com eles. E agora você falou do pescoço. O pescoço, então, tornou-se uma parte do corpo operável? Sim, o pescoço, muita gente acha que só uma lipoaspiração de papada vai resolver o pescoço. E pelo contrário, o pescoço fica flácido como qualquer região do corpo com envelhecimento, que a gente precisa devolver um tônus adequado para a musculatura e para os tecidos. Então, o pescoço é uma região que vai denunciar a idade da gente. Quanto mais, infelizmente, quanto mais velho a gente vai ficando, mais pele vai sobrando no pescoço. E essa pele não é só pele, não é só gordura, é musculatura flácida que necessita ser ajustada. E o deep neck, o jeito que o doutor Mike está operando, que eu estou trazendo para a Basília, isso aí é um contorno cervical fantástico. O deep neck é uma novidade. Você ainda não faz e ele faz e você aprendeu e trouxe para cá, é isso? Na verdade, eu já fazia, eu aprimorei o jeito que eu fazia. Então, o deep neck eu fazia, o deep neck, mas com descolamento cervical de pele mais extenso. Então, atualmente, eu descolo muito menos os tecidos, muito menos chances de complicações, de hematoma, de lesões na pele. E eu acho que essa busca, essa minha inquietude, acho que quem se beneficia são os meus pacientes. Você é um super pesquisador dessa terceira geração da cirurgia plástica. E o pescoço é uma grande novidade, porque quando as pessoas têm que fazer o pescoço, é sempre junto com a face, não necessariamente, porque você falou que o pescoço a gente envelhece antes, né? Então, eu posso fazer o pescoço e a face não ou não compensa? Ou eu espero e faço tudo junto? Então, antes de 45 anos, eu posso fazer o pescoço somente o pescoço. Não necessariamente preciso fazer a cirurgia da face, paciente com menos de 45 anos. Eu posso fazer só o pescoço e ele ganhar um contorno cervical melhor. Inclusive, tem paciente de 30 anos que já tem o pescoço mais pesado, já tem uma papada considerável e deseja um pescoço mais jovem, um contorno cervical com ângulo de mandíbula. Mas, infelizmente, a partir dos 45 anos, eu tenho que tratar o terço inferior da face para devolver o ângulo de mandíbula. Até porque a pele que a gente envelhece meio que derretendo, os tecidos vão descendo. Então, essa região do lado do queixo, eu preciso tratar também. E aí é com deep plane facelift. E existe uma tendência que se segue, assim como com os procedimentos, na hora de você definir qual o contorno que você vai fazer do rosto ou atender o pedido de um paciente para fazer alguma coisa parecida ou não? Ou é sempre a busca da naturalidade? Eu prezo sempre pela busca da naturalidade. Eu não gosto de resultados exagerados e eu acho que esse é o segredo. Três semanas, se eu não me engano, três semanas atrás, quatro semanas atrás, no torneio de Wimbledon, o Brad Pitt foi muito comentado. Menino! Mas o Brad Pitt estava... Conta, fala qual foi o procedimento que ele fez. Pelo jeito que ele se apresentava. Ele se apresentava jovem. Então, uma cirurgia plástica que ele fez, que foi um deep plane facelift, ele consegue se manter jovem sem os estigmas de uma cirurgia, que eu acho que isso é o mais importante. E ele fez essa intervenção no rosto todo, no pescoço também? Porque ele estava um espetáculo, né? Rosto e pescoço. Você olha para ele, quando a gente conheceu, ele se apaixonou por ele, ele era um pouquinho mais velho que a gente. Quando a gente já está muito mais velho, ele continua a mesma coisa e lindo, né? Eu acho que esse é o maior segredo do deep plane facelift, do deep neck. A capacidade dessa cirurgia, nas mãos do cirurgião, de dar um resultado natural. Porque sem estigma, sem aquela cara de cirurgia plástica. Que é isso que eu falo para o meu paciente. As pessoas têm que te ver em algum evento, te verem na rua, te verem em qualquer lugar, seja no trabalho, falar que você está mais bonita e não saber o que você fez. E hoje existem inúmeros procedimentos estéticos não invasivos. Eu tenho uma pergunta que é quase técnica. Você acha que a gente faz uma cirurgia e deixa manutenção com esses procedimentos? Ou a gente vai fazendo os procedimentos até chegar o momento em que a cirurgia se torna uma necessidade? Eu acho tudo uma questão de tato e bom senso. Por quê? Porque esses procedimentos, realmente, os procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos, eles vão te dar um resultado bom até um certo ponto. Quando você tem indicação de cirurgia, você não consegue mais manter resultado com procedimento minimamente invasivo. Então aí sim, você faz a cirurgia e vai fazendo como se fosse uma manutenção. Nosso carro mesmo, todo carro precisa de uma revisão a cada, sei lá, 10 mil quilômetros, 6 meses. Então eu acho que a cirurgia é um ponto de corte para você continuar envelhecendo bem e se mantendo com procedimentos minimamente invasivos. Então, numa linha cronológica, a gente começaria com uma cirurgia plástica. Com que idade? Qual a idade que a gente faz uma cirurgia preventiva, vamos dizer assim? Então, eu acho que a primeira cirurgia, ela teria que ser, para a relação de custo-benefício, você aproveitar realmente a cirurgia entre 45 e 50 anos. Porque a partir daí, os procedimentos, eles não vão mais fazer efeito. E que nem eu falo em rede social, você vai estar jogando dinheiro fora. Olha isso. Então, a partir dessa idade, os procedimentos já não são mais tão eficazes assim. O ideal é você começar com uma cirurgia um pouco mais leve, um pouco mais suave e você ir fazendo essas interferências. Exatamente. Aí faz uma manutenção anual, semestral, com procedimentos minimamente invasivos, um estímulo de colágeno, um laser, um ultrassom microfocado. Então a gente tem um arsenal imenso para fazer essa manutenção do seu resultado. E aí, qual seria a periodicidade? Dizem que a cada 10, 12 anos você tem que fazer de novo? Você acredita nessa linha do tempo? Eu acredito. Entre 10 e 15 anos, o paciente vai precisar de uma segunda cirurgia, caso ele queira se manter mais jovem, caso ele queira retirar os efeitos do envelhecimento. Então, e aquela pessoa que esperou até o limite, olhou e falou, não, agora não tem mais escapatória. Até que idade você opera uma pessoa? Então, eu, minha paciente com mais idade tinha 77 anos. Tem 77 anos, ele está vivo. Então, eu acho que basta a pessoa ter saúde, ter realmente condições de ser operada, mas claro que tem um limite. Por exemplo, eu nunca operei higiene em pessoas com mais de 80 anos. Eu acho que aí é muito opinião pessoal, é muito singular, é único mesmo. A gente tem que analisar caso a caso. Mas aí uma pessoa de 80 anos, mas que ainda está ali... Com condições cirúrgicas? Sem problemas. Sem problemas, ela pode operar. Ou se ela optar por... Esse mês vai operar de uma de 87. E você acredita que vai ter um resultado eficaz? Sim. Porque ela se cuida. Falando em cuidados, você atribui uma cirurgia bem realizada a algum tipo de estilo de vida, por exemplo? O tabagismo, isso influi? Quais são os riscos cirúrgicos que os nossos estilos de vida contribuem para a eficácia ou para o risco de uma cirurgia? Então, o estilo de vida é crucial em uma cirurgia plástica. Até porque se a pessoa não tem um estilo de vida saudável, ela é mais inflamada. Como assim inflamada? Uma pessoa que come muito glúten, toma muito leite, derivado de leite, que são alimentos tendencialmente mais inflamatórios, chocolate, gordura, os tecidos não cicatrizam bem. Eles não cicatrizam da mesma forma com os tecidos de uma pessoa que tenha um hábito mais saudável, se alimente bem, com menos gordura, que não fume. E por quê? O cigarro atrapalha a circulação sanguínea. Então, ele atrapalha os nutrientes a chegarem na cicatriz, como em qualquer lugar do corpo. Então, o tabagismo, ele realmente é muito... ele é um vilão na cirurgia plástica. Até porque o tabagismo, ele predispõe necroses tessiduais, que é morte tessidual. Mas aí, qual é o indicativo? Você opera essa pessoa e você sugere alguma dieta, algum tipo de... alguma coisa específica que anteceda a cirurgia? Sim. Tem pessoas que não operam fumantes. Eu opero fumantes desde que eles parem de fumar. Então, condição número um, parar de fumar. Olha, então fumantes não são operáveis. É isso? Ou eles têm que parar de fumar, quer dizer, não fumar pelo menos 30 dias antes da cirurgia, e tem um tratamento que é a câmara hiperbárica, que é uma oxigenoterapia. O problema do fumante é menos oxigênio nos tecidos. Entendi. Então, ele vai para uma clínica de câmara hiperbárica fazer oxigenoterapia antes da cirurgia. E depois da cirurgia, ele faz mais 10 sessões para tentar reverter ao máximo os efeitos do tabagismo. E quando a gente está falando de tabagismo, esses cigarrinhos novos aí, esses eletrônicos, eles estão classificados dentro também? Sim. E agora o problema é que pessoas jovens, eles estão, obviamente, usando cigarros eletrônicos, achando que não tem malefício, e o tratamento é o mesmo. Eu vou tratá-los igual um tabagista de cigarro comum. Então, oxigenoterapia hiperbárica antes e depois da cirurgia. Doutor Rodrigo, temos perguntas aqui que vieram chegando ao longo do nosso trajeto, que eu quero passar para você. Uma delas fala sobre os esportistas. De modo geral, quanto tempo o retorno pode ser efetivo na academia? Então, atividade aeróbica, em média, é 30 dias e musculação de 60 a 90 dias, salvo em algumas cirurgias. Tanto para a face quanto para o corpo? Cirurgias da face, 30 dias você já volta à atividade física normal. Tanto musculação quanto atividade aeróbica, até mesmo atividades de alto impacto, que nem crossfit, que nem um vôlei, um beat tênis, que é muito popular aqui em Brasília. Nos clubes, né? Que a gente não tem praia, mas nos clubes tem muita escola. Muito, né? Uma febre, continua. Muitas escolinhas de beat tênis. Então, cirurgias da face, 30 dias atividade física normal. E cirurgia da mama na prótese de recuperação rápida que eu faço, 30 dias também, musculação e atividade aeróbica. Você tem um método de recuperação a jato com a prótese, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque isso interessa bastante, né? Então, a prótese de recuperação rápida, que é a R24R, é uma cirurgia que para mulheres que tem mamas bem pequenininhas, que é só colocar a prótese. E veja bem, não é cicatrização imediata, é uma recuperação mais rápida. Então, o jeito com que é feita a cirurgia, permite que a paciente dirija no dia seguinte, movimente os braços, carregue a bolsa, uma bolsa até 15 quilos. Claro, tem mulher que carrega a bolsa pesada, tem mulher que carrega a bolsa mais leve. Mas até 15 quilos ela consegue carregar a bolsa dela livremente. E isso não atrapalha a cicatrização? Não atrapalha a cicatrização. Pelo jeito com que é feita a cirurgia, o protocolo dos 14 pontos de segurança, e o jeito com que é estruturada a prótese, a paciente pode fazer quase todas as atividades de rotina dela. E agora, pegando só o embalo aqui da prótese de mama, existe uma tendência ali, uma vontade de próteses menores, indo na contramão da década passada, que todo mundo super se turbinou. E é um fato isso. E esteticamente eu o considero mais bonito. E você tem realizado cirurgias com próteses menores? Sim, e por incrível que pareça, até em rede social os pacientes falam, doutor, você só põe próteses pequenininho, porque eu gosto de tudo adequado para o corpo. Então, grandes volumes, eles não me enchem os olhos. Eu não acho bonito. Eu não acho elegante. Então, uma mama, para ela ser elegante, não necessariamente a prótese tem que ser grande. Uma prótese pequena também dá um colo elegante, uma mama elegante. Mas você tem revertido muito essa ideia ou as pessoas já estão chegando com vontade de próteses menores? Sim, as pessoas atualmente já chegam com vontade de próteses menores. Elas não querem mais grandes volumes, elas querem seios adequados. Até porque, para fazer atividade física, eu imagino que é mais difícil fazer com uma mama muito grande. É, antigamente aquelas grandonas, né? Hoje a gente olha assim, não vê mais muito sentido. Não, não faz sentido mais. Olha, mais uma pergunta. Os roxos e os inchaços na face dependem de quais fatores e quanto tempo eles demoram para sumir? Então, aqueles roxinhos da cirurgia de face, eles dependem muito da pessoa. Tem gente que não fica muito roxa, tem gente que fica roxa, mas em média de sete dias eles já começam a sumir. Tanto é que eu libero o paciente para retornar às atividades sociais, quer dizer, ir jantar na casa de uma amiga, passear no shopping com 15 dias de cirurgia, ela já está liberada, está apta para sair na rua tranquilamente. E aí, mais uma vez, a gente volta aqui. Essa recuperação depende de alimentação, depende do repouso, depende do tabagismo, né? De parar de fumar quando for o caso. Tudo isso está ligado na recuperação. É, a recuperação se a pessoa não tem um estilo de vida saudável, se a pessoa fuma, às vezes até algumas doenças preexistentes, a gente tem que deixar tudo isso muito controlado para o paciente ter uma boa recuperação. Agora, sobre a prótese, há perda de sensibilidade nos mamilos após a cirurgia? Isso é uma pergunta muito frequente para aquela paciente que tem mama muito grande ou que tem uma mama com queda e tem que fazer uma cirurgia de mastopexia, que é a cirurgia que é o levantamento das mamas. Então, essa cirurgia está relacionada à perda de sensibilidade ou não. Então, é uma coisa que eu sempre que o paciente pergunta, eu explico. Eu não posso definir. A cirurgia, eu faço a cirurgia, a técnica é feita para que não perca a sensibilidade, para não haver perda de sensibilidade. Porém, a sensibilidade pode ser perdida ou não. Inclusive, tem pacientes que ficam hipersensíveis. Então, a medicina, a beleza da medicina é que ela não é uma ciência exata. Então, isso também é uma coisa que as pacientes, os pacientes têm que ficar conscientes. Vamos falar um pouquinho da lipoaspiração. Existem várias técnicas, novos métodos, nomenclaturas que estão chegando por aí. São exatamente uma novidade ou é mais do mesmo? Tudo continua a mesma coisa? São só métodos distintos de você conseguir o mesmo resultado? Então, a lipo-HD, lipo de alta definição, lipo-LED, basicamente a gente tem, hoje em dia, a lipoescultura, que é uma lipoaspiração natural, que é tirar toda a gordura, e tem a lipoaspiração de definição em variados graus. Então, hoje em dia, eu mesmo, quando faço a lipoaspiração, uma lipoescultura, eu faço uma lipoaspiração de definição natural. Então, eu não desenho o gominho em paciente, eu não faço enxerto de gordura intramuscular, porque eu prezo pela naturalidade. Na minha opinião, se o paciente quer ter uma barriga definida, ele tem que ralar e soar a camisa, fazer uma dieta, fazer uma atividade física para ter aquele resultado. Porque senão não fica natural, fica aquela coisa muito artificial. Se a pessoa tirar a camisa naquilo ali, é uma lipo-HD. Então, eu acho que tudo vai muito do bom senso do cirurgião e do paciente. Mais uma pergunta. Os fatores genéticos e hereditários, eles influem ali no envelhecimento da pele, nessa baixa de colágeno ou não? Impressionantemente, sim. Sim? Eu tenho paciente que tem 40, 50 anos, 60 anos, mas com pele de gente de 30. Ah, olha que maravilha. Isso aí é impressionante. Da mesma forma que eu tenho paciente de 40 anos que já estou indicando cirurgia de face, porque a pele tem tão pouco colágeno, perdeu tanto colágeno ao longo de poucos 40 anos, que a pessoa já tem indicação de uma cirurgia. E você indica alguma coisa preventiva para que a gente possa alongar essa juventude até chegar no seu consultório? Eu acho que duas coisas são fundamentais. O primeiro delas é protetor solar. O protetor solar, independentemente se está nublado ou se não está nublado, tem que ser passado e renovado a cada três horas. E segundo, tomar colágeno ajuda. Ah, colágeno então ajuda. Mas quando você fala tomar colágeno, o que são as cápsulas? Cápsulas de colágeno. Tem algumas marcas que são... Então isso realmente funciona. Funciona. Tem algumas marcas de colágeno que realmente elas funcionam. Que ótimo. Olha, essa foi mais uma rodada de perguntas. Doutor Rodrigo, eu quero te agradecer. Estamos aqui na Casa Cor, no nosso ambiente. Esse ambiente lindo. Está lindo, né? Lindo mesmo. E é o nosso epicentro GPS, assinado pela 3Arquitetura. Foi um prazer receber você aqui. E aguardamos novas perguntas para a gente poder se encontrar de novo. Prazer todo mundo. É sempre bom estar aqui, gente. E hoje nesse ambiente maravilhoso mesmo. Muito bonito. É isso, pessoal. Esse foi mais um GPS Entrevista aqui na Casa Cor. Eu sou Paula Santana. E até a próxima. Eu sou Paula Santana.